Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão? Eu por aqui, graças a Deus, estou bem, estou me recuperando. Não fique chateada com a minha imagem, porque estou carequinha, mas eu estou bem. Estou recuperando a pleno vapor a minha saúde, já terminei as minhas quimioterapia, não vou precisar fazer mais, só se no futuro precisar, mas por enquanto não vou precisar fazer. Fiz 22 sessões de radioterapia e fiz mais 4 sessões de quimioterapia. As radioterapias, elas são tranquilas, você não sente nada, é bem tranquilo. Mas a radioterapia, ela me queimou um pouco. Aí, por isso, eram 30 sessões que eu iria fazer, aí precisou suspender e eu fiz 22. Mas foi o suficiente, meu médico me falou que foi o suficiente. Aí, depois, eu fiz mais 4 sessões de quimio. A quimio, elas são mais demorada, mais espaçada o tempo, né? E são a cada 21 dias, mas ela judia muito da gente. O cabelo cai, mas o cabelo é o de menos, né, gente? Já está começando aqui, eu estava passando a mão, já está começando aqui a nascer de novo. Eu estou bem, o importante é que eu estou bem. Os tumores desapareceram, o que era metástase desapareceu. Só me sinto cansada devido à química, ela judia um pouquinho da gente. As pernas ainda, os dedos dos pés e das mãos um pouquinho anestesiadas. Eu estou fazendo fisioterapia e pilates, estou fazendo em casa. A fisioterapeuta, ela vem em casa, estou fazendo duas vezes por semana. E ainda me sinto um pouquinho cansada quando eu me levanto, mas estou bem. Eu quis aqui vir gravar esse vídeo, porque tem muita gente perguntando. Gente, vocês sabem da Marilda? Isso me dá uma alegria tão grande. Vocês não imaginam quanto isso é importante, tá? Então, um recadinho, gente, para vocês. Estou bem. Esta é uma doença que ninguém espera, ninguém sabe se vai ter ou não. Na minha família existia alguns casos, até de pessoas muito jovens, que graças a Deus se curou, tá? E eu estou curada também. Então, quero deixar aqui meu muito obrigado, minha gratidão. Eu estava me olhando no espelho e falei, sabe que eu tenho coragem de gravar? Doutor, filhinha, eu uso implante nos dentes de cima, alguns são meus, mas a parte de baixo, devido a um tratamento que eu fiz, os dentes amoleceram. Então, eu uso implante. Como eu emagreci muito e o implante já não está encaixando, então eu estava com um pouquinho de vergonha. Mas eu falei, não vou deixar a vergonha de lado e vou aqui falar com meus amigos que estão perguntando de mim, né? Eu preciso dar essa resposta. Estou bem. Só estou careca. Mas isso é o de menos, né, gente? Só estou careca. Mas, se Deus quiser, o cabelo é o de menos, o cabelo ele volta a crescer. Tem alguns falando, a minha família, ela é muito, muito assim... É a família brasileira. Tem branco, tem preto, eu sou a pretinha da família. Então, tem branco, tem preto, tem japonês, tá? Tem japonês. Tenho uma irmã casada com japonês. Tenho duas sobrinhas já misticinhas. Inclusive, uma delas é médica. Tem me ajudado bastante também, né? Às vezes, no final de semana, eu preciso e não tenho contato com os meus médicos. Aí, corro pra minha sobrinha. Então, gente, é que nem eu quis dizer. Algumas pessoas falaram pra mim, né? Ah, vai nascer... Meu cabelo é crespo, vocês me conhecem. Meu cabelo é ondulado, né? Aí, algumas pessoas me falaram. Ah, teu cabelo vai nascer liso. Ah, que não sei o quê. Não, gente. Não quero cabelo liso. Eu só quero estar bem. Se nem fosse pra nascer cabelo... Ah, gente, tá tão bom. Não precisar pentear cabelo. Meu cabelo, ele embaraçava. Tava no trabalho. E tá tão bom assim, ó. Não precisar pentear. Tá nascendo branquinho. Eu tô vendo que tá nascendo assim, ó. Deixa eu ver aqui. Tá bem. Eu não sei se dá pra vocês ver. Os que estão nascendo, tá tudo branquinho. Mas eu já tava mesmo com o cabelo bem branquinho, né? Também, gente, tô com 68 anos, né? Não é pra menos, né? 68 anos. Eu tenho cabelo branco desde os 20 anos. Então, é isso, gente. Vim aqui só pra dar esse oi pra vocês. E falar pra vocês que eu estou bem. Que eu estou curada em nome do Senhor Jesus. Em nome da minha Santinha Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. Mas muitos de vocês, eu tenho muita gente no meu canal, que é evangélico. Eu respeito todas as religiões. O nosso Deus é um só. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora, que é a Mãe de Jesus Cristo. Logo, eu estarei melhor. Logo, a minha médica falou pra mim assim. Assim que você já estiver um pouquinho mais fortalecida, aí você já pode marcar com o seu dentista. Né? Porque provavelmente eu vou precisar fazer outra prótese. É claro que eu vou voltar a engordar. Eu não vou ficar com esse peso. Eu estou muito magrinha. Eu estou com 45 quilos. Pra quem pesava 69. Eu estava gordinha, né, gente? Estava um pouquinho exagerada, hein, também. Porque eu sou baixinha. Eu tenho 1,55 metros. Então, pra 69 quilos, então, estava aí um pouquinho exagerado, né? Então, perdi aí quase 30 quilos. Mas tudo bem. O importante é que eu estou bem. Tenho uma família maravilhosa. Só tenho meus irmãos, minhas tias. Porque papai e mamãe já foram, já foram pro céu. Já estão junto de Jesus. Então, eu tenho meus irmãos que são maravilhosos. Meus irmãos e minha filha. Meus sobrinhos. São meus cunhados. Não posso falar de ninguém. São todos maravilhosos. Me tratam com tanto carinho. Com tanta dedicação. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Sabe por quê? Eu não posso falar muito. Quando eu falo muito, eu fico um pouquinho cansada. Mas eu já tenho minha água aqui. Hoje eu estou na garrafinha. Do meu lado. Daqui a pouquinho eu tomo. Então, é isso, meus amores. Beijos e luz a todos vocês. Creiam. Não percam esperança. Quero dizer pra vocês. Que quem está passando pelo que eu passei. Não percam esperança. Jesus pode tudo em nossa vida. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso divino mestre. Ele que nos dá a vida. E quando a hora necessária um dia nós vamos ter que ir embora. Não vamos ficar aqui pra semente. Mas na hora certa. E eu acredito que a minha hora não chegou. Tenho muitos crochê aí pra fazer. Muitas viagens aí pra fazer. E pra almoçar pra vocês. Então, é isso. Beijos e luz a todos vocês. Namastê.